Água, terra, fogo, ar. Eu não lembro o resto. Esses são os 4 elementos para criar as minhas super poderosas. Não, pera, não é esse. Não, pera, não é esse. Saiu o trailer de Avatar e a gente vai fazer um react agora direto. Não vimos nada. Nada. Não é aquele react falso, tipo, ah, já assisti antes, sei o que vai acontecer. Eu não vi nada. Eu peguei meu celular, abri o YouTube, ele tava ali, aí eu fiz assim, ó. Não vou assistir. Eu fui avisado pelo Xande, ele falou, vamos gravar react. Não, eu já sabia também que a gente ia gravar, mas eu abri o YouTube, foi a melhor coisa que me sugeriu, entendeu? Eu fiquei, tipo, não vou assistir, vou assistir com o meu respeitado para o público. Entendi, mas vamos conversar com o público depois, primeiro vamos assistir, porque eu tô assistindo. Vamos, vai, bora. O fone não vai no meu ouvido, tá? Porque eu vou ficar segurando. Vai. A nação do fogo segue por um caminho sombrio. É o tio. E o mundo talvez nunca se recupere. Soga tá muito igual. Nossa, mas aquele Aang... Não, peraí, deixa eu voltar aqui rapidinho. Esse Aang saindo da... Nossa senhora. Pô, ele tem que ter a mesma carisma. O hype está criado. Ele tem que ter a mesma carisma. Azula. Meu Deus, ele tá igual. Calma. O Zuko tá igualzinho. Peraí. Olha isso. Mano, ele tá igualzinho o Yuji do Playstation. Que cacete. Mano, ele tá muito bom. E você viu esses efeitos especiais? Sabe que ele é o personagem favorito, né? É seu personagem preferido? É, óbvio que ele é o personagem preferido. Olha só. Você percebeu que eu tenho um padrão? Então talvez mude. Eu quero ver esses pássaros. Olha. Eu não sei se eles gastaram toda a verba de CGI no trailer. Eu fico nervosa por causa que, assim, ó... O Yu Hakusho também tinha essa pegada. É verdade, né? Foi uma merda, né? Vamos ver. Mas olha esse cenário. Nossa. É, tudo indica aqui. A bolinha. Não, não é a bolinha que eu tô falando. Eu tô falando o Apa. Não, mas eu tô falando a bolinha. Eu vi o Apa. Mas eu já tinha visto o Apa. Foda. É, a dublagem dele é diferente. Mas eu gostei dele. Same vibe. Nossa. O tio. O visual tá muito bom. É o meu destino. De tudo. Nossa. Nossa. Senhor do fogo. Calma. Calma. Você me tirou o meu fone. Você ouviu a voz do Aang? Não. Eu já tá vendo. Você fica falando. A nação do fogo. Eu não quero essa responsabilidade. Hum. Você não tá sozinho. É a mesma? É muito parecido com a original. Eu não sei. Eu acho que não é a mesma. Mas é muito parecida com a dublagem original. Nossa. É que eu assisti Avatar faz tanto tempo. Eu lembro. Mas eu assisti faz tanto tempo. Você pode voltar a assistir. Assim como eu. Poderia. Olha. O Momo. O Momo. Ai que lindo. Yes. Eu chamei e ele veio. Nossa que bonita. A toupeira ou a mulher? A mulher. Lembrar pelo que nós realmente lutamos. As pessoas que nós amamos. Eu sou o Avatar. É só assim que eu... Ah, o demônio azul. Eu estou neste episódio, Victor. Dessa ponte aí? Exatamente ali, ó. Com aquele demônio azul. Quando ele é revelado. Você não está entendendo qual está sendo a minha sensação desse exato momento de ver assim algo que eu acabei de assistir no desenho e vem lá e vem action. Meu hype é muito alto, né? Meu Deus, eu vou me ferrar tanto. É só assim que eu vou salvar o mundo. Eu já quero... Com os meus amigos. Nossa, era o... Apareceu o do... O do... Calma. O dobrador de terra. Que era amigo dele há 100 anos atrás. Sim, o veinho. Nossa senhora. Que eles descem deslizando para aquela cidade da terra. Sim. Maravilhoso. Eu quero muito ver essa cena. Mas até agora está faltando uma única coisa. O quê? O vendedor de repulho. Calma, tem 30 segundos de trailer ainda. Uh, ativou. Ai, que bonito o padrão. Você viu? Você viu que a música é a mesma. Mas você viu que conforme vai acendendo a tatuagem dele, vai fazendo um padrãozinho bonito? Vim. Não parece uma máquina de lavar roupa? Eu estou levando a sério o bagulho, mano. Acabou o trailer, gente. Não teve vendedor de repulho. Eu espero que eles estejam guardando para a melhor parte. Tinha uma hora que o Sokka estava com um negócio verde, uma bolinha verde na mão. E ele dava uma mordida. Será que era um repulhinho? Não sei se era um repulho. Mas a dublagem eu não achei parecida com o desenho. Mas não tem problema, porque assim... O resto está parecido. Sim. No live action dá a sensação de que a Katara e o Sokka realmente não têm a mesma idade. Ele é mais velho. Diferente do desenho, que parece que os três têm a mesma idade. Por mais que a gente saiba que o Aang é mais novo. Quer dizer... Mais velho. Só que mais novo. Enfim... Resumindo, eu estou reassistindo o Avatar, porque eu assisti uns episódios perdidos e descobri que era na TV Globinho. Deixaram nos comentários que o Avatar do Aang se passava na TV Globinho e o Avatar da... Corra. Corra, passava no SBT. Então eu provavelmente assisti os dois meio que misturado. Então a minha cabeça é sempre uma zona e eu fico pensando... Mas eu lembro de tal coisa e não aconteceu por conta disso. Enfim, agora eu estou assistindo certinho, porque quando sair a série eu vou estar assim, ó... Diferente de One Piece, que você me explicou tudo, eu vou saber tudo de Avatar. E eu assisti na Nickelodeon, assim, semanalmente, diretão, eu mandava ver e fui até o final. Voltando para o trailer. Vimos que já vai aparecer, como demos a notícia no Wiki, a irmã do Zuko já vai estar aparecendo. A Zula. A Zula já vai aparecer. Aparece a June, que é aquela moça bonita que você falou montada em cima do bicho estranho. E eu espero que apareça as outras duas amigas da Zula, a Maya e a Thaili. Mas a parte... Se apareceram no trailer, eu não reparei. A parte mais legal é que aparecem as guerreiras de Kiyoshi. E o que eu mais quero ver é o Soka vestido como guerreira Kiyoshi. O Soka vestido de Kiyoshi vai ser fenomenal. Ah, é maravilhoso, porque é assim, ó... Eu adoro como elas arrastam a cara dele no asfalto praticamente, sabe? E ele fica com aquele todo preconceitosinho. Uhum. Eu adoro essa cena. Mas o maneiro é o... Falando do Soka ainda. Tá. O maneiro do Soka é que ele não é dobrador. Não. Então ele depende do bumerangue e daquele bastão dele. E apareceu ele usando os dois no trailer. Tem uma hora que ele remessa o bumerangue na cara do maluco. E tem uma outra hora que ele vem com as guerreiras de Kiyoshi com o bastão fuzilando, galera. Eu achei incrível. Mas será que vai aparecer ele tentando brigar com o Zuko e tipo tomando um... Ah, com certeza. Falando é maravilhoso. Parte da personalidade dele. Exato. Porque ele acha que ele é muito bom e ele tipo... Agora, o Aang, os poderes de ar... Na verdade, num geral, toda a dobra que envolve ali avatar, eu tava um pouco preocupado de como eles iam fazer a animação e tudo mais. E eles fizeram de uma maneira muito bonita. O fogo era mais fácil. O fogo, beleza, eu já confiava na capacidade deles pra fazer. Terra também ficou muito da hora que aparece ali o amigo do Aang chutando tudo. Ah, sim, sim. Maravilhoso. Aparece a dobra de água ali com a catara dela fazendo um bagulho em volta dela pra defender o fogo. Lindo. Mas o principal era o ar. Você tinha medo do ar. Eu tinha medo do ar porque o ar não é visível. Mas é que... Você tem que representar ele com movimentação, sujeira e essas coisas. É, mas no desenho já tinha, tipo, essa pegada de, tipo, sempre que ele usava o ar, levantava poeirinha e tudo mais. Mas, né, ele tinha, tipo, um traço mais esbranquiçado que dava pra você verificar e ver a existência do ar. Mas no trailer, o Aang usando o ar, tipo assim, que sobe aquele poeirão, mano, ficou da hora. Ficou muito, muito bonito, principalmente a parte dele montado na bolinha. Eu quero ver muito ele montado na bolinha andando por aí, velho. E montado no APA, pelo amor de Deus. Olha, o APA é muito lindo até do live action. O APA é incrível, eu vou pausar esse trailer depois e eu vou contar quantos poros tem no nariz do APA, porque tinha muita coisa. Ele é muito fofinho, mano. Na moral, Ana, como tá seu hype? Comprou pra mim? Comprou. Mano, tudo errado, tá tudo errado meu hype. Por quê? Porque tá em cima. Porque eu não sei não ter hype pras coisas. Aí o que acontece? Eu tô com um hype extremamente alto e com medo. Eu não tava com hype até agora. Porque o coração pode ser quebrado, despedaçado e eu, tipo, fico muito triste. Se for só isso, eu tô acostumado. Mas o meu hype até esse trailer não tava alto. E após esse trailer, eu espero tudo e mais um pouco. Netflix, eu espero que você entregue. Se não no Tudo1 desse ano, eu vou lá bater na porta de vocês na sua administração, tá bom? E você, achou o quê do trailer? Deixa aí nos comentários. E se você ainda não assistiu as nossas notícias da semana, clica aqui nesse vídeo que a gente falou um pouquinho mais sobre o Avatar lá. Obrigado, beijo, tchau!